Nós falamos, até o momento, sobre o sistema nervoso somático. Tudo que a gente falou aqui em relação ao movimento, à capacidade de movimentação, é realizado a partir da interação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico somático. Ele é dividido em duas porções, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, por sua vez, é subdividido em duas porções. O que a gente chama de sistema nervoso periférico voluntário ou somático, que é a interação entre o sistema nervoso central e a musculatura esquelética. E outra porção, que é o sistema nervoso periférico autônomo, também chamado de sistema nervoso periférico visceral. Essa interação não ocorre com a musculatura esquelética, ela ocorre com a musculatura visceral, das vísceras. Por isso que é chamado de sistema nervoso periférico visceral também. Que vísceras são essas? O coração, os pulmões, o intestino, o pâncreas, o baço, os órgãos internos, como os ovários, o útero, as fêmeas, os testículos, os machos. Então, todas essas estruturas recebem uma inervação também. E essa inervação, ela é ativada pelo sistema nervoso central. Só que em vez de ir para a musculatura esquelética, agora ele passa por outras vias, que são as vias que inervam a musculatura lisa, a musculatura cardíaca, as glândulas, diversas glândulas que existem no organismo, a glândula salivar, as glândulas sudoríparas, exemplos de glândulas que recebem inervações do sistema nervoso periférico. Então, se a gente relembrar, o sistema nervoso periférico voluntário ou somático, ele recebe uma inervação que vem do sistema nervoso central e vai direto para a musculatura esquelética. Então, existe uma única via nervosa, que é dada por um neurônio motor, que a gente chamou de alfa ou gama. Lembram? O neurônio motor alfa, ele inerva as fibras extrafusais, e o neurônio motor gama inerva as fibras intrafusais, que são fibras musculares esqueléticas, que a gente falou nas aulas passadas. Então, tudo que a gente falou até o momento, está relacionado à interação do sistema nervoso somático com o sistema nervoso central, ou seja, entre o sistema nervoso central e a musculatura esquelética. Agora, o que a gente vai falar é a interação do sistema nervoso central com a musculatura lisa, com a musculatura cardíaca, com as estruturas que compõem as glândulas. Dentro dessa característica, a gente vai ver que a inervação possui duas vias para chegar até a estrutura que nós chamamos de órgão alfa, que é o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Então, esse sistema nervoso autônomo ou visceral, ele se divide em três grandes sistemas, que é o sistema nervoso simpático, o parasimpático e o entérico. O sistema nervoso simpático também é chamado de tóraco-lombar, que vai já entender porquê. E o sistema nervoso parasimpático é chamado de crânio sacral. E o sistema nervoso entérico, ele também pode ser chamado de sistema do trato gastrointestinal. Dentro desse esqueminha aqui, ilustrativo, a gente vai ver por que eu falei que no sistema nervoso somático existe apenas uma via de transmissão. Uma via não significa dizer que só tem um neurônio, não. Porque a gente viu que esse neurônio pode ser de dois tipos, o alfa e o gama. O alfa vai enervar a musculatura esquelética e as fibras extrafusais. Enquanto que o gama, ele vem por aqui também, enerva as fibras da musculatura esquelética intrafusais. Então, mas é uma única via, onde esses potenciais de ação saem do sistema nervoso central e vão para um órgão-alvo, para uma célula-alvo. Essa célula pode ser as fibras musculares esqueléticas intrafusais ou extrafusais. Aqui, no sistema nervoso autônomo, a gente vai ver que tem dois neurônios envolvidos até que esses potenciais de ação cheguem a uma célula-alvo, que são essas células aqui, que compõem o músculo liso, o músculo cardíaco ou as glândulas. Então, vejam que tem duas vias aqui de ativação desse sistema. Então, no sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático e no entérico, vários neurônios estão envolvidos até que esses potenciais de ação cheguem a sua célula-alvo. Aqui não. Uma única via está relacionada à chegada dos potenciais de ação no seu órgão-alvo. Então, o órgão-alvo aqui da musculatura esquelética é a fibra intrafusal ou a fibra extrafusal. O órgão-alvo na musculatura lisa são as fibras musculares lisas. O órgão-alvo na musculatura cardíaca são as fibras da musculatura cardíaca. O órgão-alvo das glândulas são principalmente as fibras lisas, da musculatura lisa que compõem as glândulas. Que tipo de glândulas? Glândulas sudoríplas, as glândulas salivares, as glândulas mamárias, no caso da fêmea em lactação. Então, vejam que tem duas vias de ativação aqui. Diferente dessa aqui, que só tem uma via de ativação. Que antes desses potenciais de ação saírem do sistema nervoso central e chegar até a célula-alvo, ele faz uma sinapse aqui, ou seja, uma zona de comunicação que está fora do sistema nervoso central. O sistema nervoso central está bem aqui e essa zona aqui, que está fora do sistema nervoso central, faz sinapse com outro neurônio, pré-ganglionar. E esse neurônio aqui, pós-ganglionar. Então, como é que é o nome dessa região onde faz sinapse entre o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar? É o gânglio. Então, o gânglio nada mais é do que uma região onde você tem a comunicação do neurônio que saiu do sistema nervoso central com o neurônio que vai para a célula-alvo. Então, o gânglio nada mais é do que um conjunto de neurônios que estão fora do sistema nervoso central. Vejam que aqui, esse neurônio, seus dendritos, corpo celular, axônio e terminações nervosas, estão completamente fora do sistema nervoso central, porque o sistema nervoso central está bem aqui. O conceito de gânglio significa que é uma coleção conjunto de vários neurônios que estão completamente fora do sistema nervoso central. Vejam que a principal diferença morfológica entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo é justamente essa. A comunicação entre o sistema nervoso central e a fibra muscular, ela é direta, ela não passa por nenhum gânglio. Então, aqui, essa figurinha está mostrando exatamente a mesma coisa da anterior, exatamente a mesma coisa, só que de forma mais ampliada. A gente está vendo aqui o sistema nervoso central, aqui é ampliado, o sistema nervoso central é formado por diversos tipos de neurônio que estão coloridos aqui para ficar mais didático para vocês. Então, dentro dessas fibras aqui, esse neurônio aqui, se ele está fazendo uma conexão direta com o músculo esquelético, significa dizer que ele faz parte da interação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico somático, porque ele está indo para células específicas, o que são a parte da musculatura esquelética, sejam intrafusais ou extrafusais. Isso é que está mostrando esse desenho aqui. Agora, esses em verde escuro e em verde claro, eles estão fazendo sinapse com outros neurônios fora do sistema nervoso central. Estão vendo aqui? Uma sinapse com a cadeia ganglionar que está mais próxima do sistema nervoso central. Esse aqui, ele está fazendo uma sinapse com o sistema nervoso central que está mais distante um pouco do que esse aqui. Existem gânglios em diversas regiões. Essa cadeia ganglionar aqui, ela está mais próxima do sistema nervoso central. Se eu medir aqui, está mais próxima. Tem cadeia do sistema nervoso central ou cadeia ganglionar que está mais distante. Se eu for comparar essa aqui com essa, está mais distante. A maior parte das cadeias ganglionares simpáticas, elas estão próximas do sistema nervoso central. Existem duas exceções a essa regra, que é o gânglio colateral e a medula adrenal, da glândula adrenal, que é uma glândula que fica próxima aos rins, também chamada de suprarenal. Vai ver isso com mais detalhes, vocês vão ver isso com mais detalhes com o professor Eric, quando ele começar a falar da parte hormonal, dos hormônios produzidos pela glândula adrenal, que são os glicocorticóides, os mineralocorticóides. Por enquanto, a gente vai entender só como o sistema nervoso autônomo interage com essa região. Então, aqui, nessas duas situações, a gente está vendo que os gânglios estão mais afastados do sistema nervoso central. Então, a maior parte das fibras pré-ganglionares que compõem o sistema nervoso autônomo simpático, elas estão próximas do sistema nervoso central. Ora, se elas estão próximas do sistema nervoso central, como é que é o nome dessa célula aqui que eu falei para vocês? Pré-ganglionar. E essa aqui, pós-ganglionar. E essas aqui são as células-alvo. Células-alvo são aquelas células que recebem informação do sistema nervoso central. Só que para ela receber informação do sistema nervoso central, ela passa por essa célula aqui, que é chamada, vem por essa célula aqui, que é chamada célula pré-ganglionar, e essa informação passa para essa outra célula aqui, que é através de uma sinapse neuronal, e a partir daí a informação vai chegar na célula-alvo por uma célula pós-ganglionar. Então, no sistema nervoso autônomo simpático, a fibra pré-ganglionar é curta, enquanto que a pós-ganglionar é mais longa. Isso é lógico. Se a maioria das fibras estão próximas do sistema nervoso central, essa fibra aqui, ou essa célula, ela vai ser mais curtinha, o axônio dela vai ser mais curto, porque o gânglio, os neurônios, estão próximos do sistema nervoso central. Enquanto que essa aqui vai ter que ser mais longa, o axônio dela tem que se prolongar mais para que ela chegue na sua célula-alvo. Só que existem duas exceções para essa regra geral, que são o gânglio colateral, que por ele estar mais afastado do sistema nervoso central, mesmo ele compondo o sistema nervoso autônomo simpático, ele tem fibras pré-ganglionares longas, enquanto que as pós-ganglionares são curtas. Então vejam aqui, nesse neurônio aqui, as fibras pré-ganglionares são longas e as pós-ganglionares são curtas. Mesmo exemplo aqui, na cadeia colateral e na glândula adrenal. As fibras pré-ganglionares são longas e as pós-ganglionares são curtas, que são essas células aqui, que são chamadas células cromafil. Qual a diferença, então, morfológica entre essas células que compõem o sistema nervoso simpático e as células que compõem o sistema nervoso parasimpático. Ambos são células que compõem o sistema nervoso autônomo simpático e o autônomo parasimpático. Mas essas células aqui são todas as células da glia, os oligodendrócitos ou as células de Schwann, que são responsáveis pela produção da mielina. Lembram que a gente falou? É aquela substância que faz com que esse impulso nervoso se torne saltatório, chegue mais rapidamente. Então, no sistema nervoso autônomo parasimpático, olha a diferença. A maior parte das fibras pré-ganglionares são longas e as fibras pós-ganglionares são curtas. Então, essa é uma das principais diferenças morfológicas entre o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. Agora, o que a gente vai ver é como esse sistema nervoso aqui vai estimular outras células-alvo. Então, vamos detalhar um pouquinho mais a ação do sistema nervoso simpático. O que o sistema nervoso simpático faz? Primeiro, ele precisa entender que ele tem uma localização tóraco-lombar. O que significa localização tóraco-lombar? Significa dizer que as suas fibras pré-ganglionares saem das porções torácicas e das porções lombares do sistema nervoso central. A gente viu no início da disciplina que o sistema nervoso central é dividido em várias regiões, várias áreas. Entre elas, a região mais básica do sistema nervoso central é a medula espinhal, que por sua vez se subdivide na porção cervical, torácica, lombar e sacral. Lembram disso? Então, se essa região, as fibras saem das regiões torácicas e lombares, elas compõem o que a gente chama de sistema nervoso simpático. Então, ele também é chamado tóraco-lombar porque suas fibras pré-ganglionares saem das regiões torácicas e lombares, também chamado, em alguns livros, o sistema tóraco-lombar. Sistema tóraco-lombar, a mesma coisa, sistema nervoso autônomo simpático. Essas células originam-se na medula espinhal torácica e lombar. Os seus axônios pré-ganglionares são curtos e os pós-ganglionares são longos. Acabei de falar isso. E a exceção para isso são as cadeias ganglionares, que compõem o gânglio colateral e a medula adrenal. Está aqui. Então, a maior parte dos axônios pré-ganglionares são curtos. Está aqui. Por quê? Porque essa cadeia ganglionare está próxima do sistema nervoso central. Enquanto que as pós-ganglionares são longas. Porque se a cadeia está mais próxima do sistema nervoso central, a cadeia ganglionare está mais próxima do sistema nervoso central, Então, as fibras que saem desse gânglio, elas precisam se alongar até chegar nas células-alvo. Por isso que as pré-ganglionares são curtas e as pós-ganglionares são longas. Mas existem duas exceções, que são o gânglio colateral, que está mais longe do sistema nervoso autônomo, tóraco-lombar ou simpático, e a medula adrenal, que tem células cromafins, que estão mais distantes também, estão localizadas lá na medula da glândula adrenal. Então, essa fibra precisa se alongar até a medula adrenal, e a partir daí ela faz sinapse com essas células, para essas células produzirem substâncias, como a epinefrina e a norepinefrina, ou também chamada de adrenalina e noradrenalina, agirem sobre outras células do organismo. Então, essa é a organização do sistema nervoso autônomo simpático. E o parasimpático? Ele tem uma localização chamada de crânio sacral. Por que crânio sacral? Porque as suas fibras pré-ganglionares saem das regiões mais crâniais do sistema nervoso central. A região mais crânial não é a região cervical, é antes da região cervical. Onde é que a gente tem as regiões anteriores à região cervical? Os nervos crânianos, que compõem a medula omblonga, que nós falamos ponte, bulbo, mesencefalo, eles possuem pares de nervos crânianos. Esses nervos crânianos vão para diversas regiões do organismo. Os nervos que vão para a musculatura esquelética, da face, da laringe, da faringe, da traqué, da musculatura esquelética, eles são neurônios que não fazem parte do sistema nervoso autônomo parasimpático. Por quê? Porque eles enervam a musculatura esquelética. Então, quem enerva a musculatura esquelética não faz parte do sistema nervoso parasimpático nem simpático. Ele faz parte do sistema nervoso periférico somático. Isso? Então, a localização crânio-sacral origina nos nervos crânianos, nos pares de nervos crânianos. No terceiro, no sétimo, no nono e no décimo pares de nervos crânianos. Então, existem vários pares de nervos crânianos que enervam musculatura esquelética e que enervam glândulas, ou estruturas de musculatura lisa. Quando esses nervos enervam estruturas de musculatura lisa, nós temos o terceiro, o sétimo, o nono e o décimo, que vão enervar todas as glândulas. Por exemplo, a glândula salivar, ela recebe a enervação desses nervos aqui, principalmente do terceiro. O terceiro nervo crâniano vai direto para as glândulas salivares e estimula a produção da saliva. Então, olha, essa imagem aqui, que parece ser bem complexa, e é bem complexa, ele mostra a interação entre os neurônios pré-ganglionares e os pós-ganglionares. Então, a gente viu que o sistema nervoso simpático tem neurônios pré-ganglionares, o parassimpático também tem neurônios pré-ganglionares. O simpático tem neurônios pós-ganglionares, e o parassimpático também tem neurônios pós-ganglionares. Mas como é que eu reconheço que esses neurônios fazem parte do sistema nervoso simpático e do parassimpático? Está aqui, a morfologia, a localização deles, é que determina se ele faz parte do sistema nervoso autônomo simpático ou parassimpático. Em vermelho, aqui, em vermelho contínuo, a gente está vendo os neurônios do sistema nervoso pré-ganglionar simpático. O vermelho tracejado são os neurônios que compõem o sistema nervoso autônomo simpático pós-ganglionar. Eu já conceituei o que é pré-ganglionar e o pós-ganglionar. O azul contínuo aqui, ele mostra os neurônios que compõem o sistema parassimpático pré-ganglionar. E o azul pontilhado mostra os neurônios que compõem o sistema autônomo parassimpático pós-ganglionar. Então vejam aqui, essas porções torácicas e lombares, eles estão fazendo sinapse com gânglios que estão próximos do sistema nervoso central. Portanto, esses neurônios têm axônios curtos. Os pré-ganglionários são curtos. Enquanto que os pós-ganglionários são longos. Torácicas e lombares saem neurônios pré-ganglionários. E se eles fazem sinapse com cadeias ganglionárias que estão próximas deles, essas fibras são curtas. Enquanto que as pós-ganglionárias são longas. Existem exceções para essa regra. O gânglo colateral, o gânglo celíaco, nervos esplênicos que vão lá para o baço, também fazem com que essas células sejam diferentes. E a medula adrenal que não está mostrando aqui nessa imagem. Então veja que o sistema parassimpático, ele é também chamado de crânio sacral, porque seus neurônios pré-ganglionários saem da região cranial e da região sacral. E as suas fibras pré-ganglionárias são longas, enquanto que as pós-ganglionárias são curtas. Então vejam que o sistema nervoso também, autônomo, ele tem uma outra terceira subdivisão, que eu falei que a gente ia explicar com mais detalhes, quando a gente estivesse vendo a fisiologia 2, que é o sistema nervoso autônomo entérico. Então o sistema nervoso autônomo entérico, ele faz parte simplesmente do trato gastrointestinário. Só está presente no trato gastrointestinal. Onde é que começa o trato gastrointestinal? Lá na boca. Na cavidade oral é a primeira porção do trato gastrointestinal. Mas o trato gastrointestinal, a gente vai ver, que ele nada mais é do que um tubo. Depois que o alimento é deglutido, lá no esôfago, ele chega na primeira porção do tubo gastrointestinal, que é o esôfago. Mas o trato gastrointestinal começa na boca, com a mastigação, na cavidade oral, com a ação da língua, dos dentes. Depois ele é deglutido. Ao chegar no esôfago, esse alimento vai passar por diversas estruturas. O esôfago vai para o estômago, do estômago para o intestino delgado, que se subdivide em três porções. O intestino do odeno, jejum e ilho. E o ilho se conecta com a região do intestino grosso, que se subdivide em várias regiões também, dependendo do hábito alimentar do animal. A gente vai ver isso com mais detalhes na fisiologia 2. O cólon e o seco. O seco e o cólon são as regiões principais do intestino grosso, que finaliza na porção final, que é chamada de reto. E o reto desemboca no orifício anal, que é por onde sai todo aquele alimento que não foi absorvido. Então, tudo que não foi absorvido, que foi deglutido, não foi absorvido, para o interior do organismo, ele vai ser eliminado pela estrutura do trato gastrointestinal, a porção final, que é o reto. Ora, para que esse alimento passe dessas regiões, do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado, do intestino delgado para o grosso, ele precisa, esse órgão precisa ter uma motilidade. Essa parede gastrointestinal precisa ter capacidade de se movimentar. E essa movimentação, ela é feita por uma interação entre o sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, e o que a gente chama de sistema nervoso autônomo entérico. Então, aqui a gente tem a parede do tubo gastrointestinal, que é subdividida em camadas de células. Você tem um músculo longitudinal, músculo liso. Entre o músculo liso e o músculo circular, liso, a gente tem um conjunto de neurônios que se organizam nessa parede aqui, entre o músculo longitudinal e o músculo circular, que é chamado de plexo. Plexo mioentérico. Então, o que é o plexo mioentérico? É um conjunto de neurônios que interagem com o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que a gente acabou de ver aqui, e que está presente somente na parede do trato gastrointestinal. Então, quando esses neurônios aqui, que estão representados por neurônios curtinhos, pequenininhos aqui, como esses neurônios pretos, interagem com os neurônios azul do sistema nervoso parasimpático e vermelho do simpático, eles estão recebendo informações. São neurônios que são específicos desse trato aqui. Portanto, eles são neurônios do trato intéril. Por isso, fazem parte do sistema nervoso autônomo intéril, que interage com o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Para quê? Para dar possibilidade dessa musculatura aqui se contrair de forma adequada para que o alimento passe do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino e assim por diante, até o momento em que aquilo que não foi absorvido vai ser eliminado através da defecação. Então, existem dois plexos ou conjuntos de neurônios que estão completamente fora do sistema nervoso central e que, portanto, também não estão dentro dos gânglios e por isso são chamados de plexos. Então, plexos são conjuntos de neurônios que não estão presentes nos gânglios, mas que recebem estímulos das regiões pós-ganglionares, dos neurônios pós-ganglionares, e que, portanto, estão em uma área específica, o circular e o músculo longitudinal. Esse é chamado plexo mioentérmico. Existe outro conjunto de plexos, antes de chegar na mucosa intestinal, que é aqui na mucosa que o alimento entra em contato, que é chamado plexo submucoso. Então, neurônios do plexo submucoso, eles interagem também com neurônios do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, esses neurônios aqui compõem o sistema nervoso autônomo entérico. Então, primeiro, a gente vai estudar agora só como é que funciona o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Então, os sistemas funcionam a partir de interações com receptores. Então, para a gente entender como é a comunicação entre as células dos neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares, que compõem tanto o sistema nervoso autônomo simpático quanto o parasimpático e quanto o entérico, a gente precisa dizer que essas células, tanto dos neurônios pré-ganglionares quanto dos pós-ganglionares e as células-alvo que eles enervam, eles têm receptores. O que são receptores? Receptores são proteínas que existem nas membranas das células e esses receptores têm função de abrir canais na célula. Por isso que a gente precisou entender antes todo aquele fenômeno da difusão, do transporte ativo, todos aqueles mecanismos de ação que abre canais de sódio, canais de potássio, interação daquele mecanismo. Porque é assim que ocorre o processo de estímulo, através da ligação entre um neurotransmissor ou uma substância química e um receptor na célula-alvo, na célula que esse neurotransmissor ou que essa substância está se ligando. Então, um desses principais neurotransmissores, a gente já falou dela aqui, é a acetilcolina. A acetilcolina nada mais é do que uma substância que é produzida nos neurônios e a gente viu que essa substância é produzida nos neurônios do sistema nervoso central até a musculatura esquelética. E na musculatura esquelética, essa acetilcolina é liberada em uma fenda que nós chamamos de fenda sináptica, que liga, que faz a sinapse e a comunicação entre o neurônio, motor e a fibra muscular esquelética. Então, a acetilcolina tem dois tipos de receptores para ela, dois tipos de proteínas diferentes, que a gente vai detalhar um pouquinho mais. Agora, eu falei de uma forma mais geral no início. Então, tem receptores que nós chamamos de nicotínicos e receptores que nós chamamos de muscarim. Então, o que são receptores nicotínicos? São receptores, são proteínas, entendo esses receptores como proteínas e, portanto, canais que estão presentes na membrana celular, que faz a comunicação entre o meio extracelular e o meio intracelular, que vão ativar ou realizar um determinado efeito biológico na célula. Então, quando o receptor se liga a uma determinada proteína, ele pode fazer com que haja abertura de um canal ou fechamento de um canal. Vai depender da função que esse receptor desempenha pelo local de ligação com a substância. Então, a acetilcolina, ela se liga a duas proteínas diferentes, ou dois receptores diferentes, são os receptores nicotínicos e os muscarim, que tem a mesma afinidade pela acetilcolina. Só que os receptores nicotínicos, eles estão presentes nos neurônios pré e pós ganglionares, na sinapse neuromuscular somática, que a gente já falou para vocês, e são bloqueados por uma substância chamada de curare. O curare é uma substância que, uma vez presente na fenda muscular, ou na sinapse muscular, ele bloqueia a ligação da nicotina ou da acetilcolina com os seus receptores. Isso vocês vão entender com muito mais detalhes lá na farmacologia, como vocês estiverem vendo a disciplina de farmacologia, que são os bloqueadores da acetilcolina. São fármacos que ajudam a bloquear a ação desses receptores. Isso vai ser muito melhor entendido lá na farmacologia. Mas outros tipos de receptores presentes nas células, que são os muscarimicos, eles estão presentes nas células pós ganglionares do sistema nervoso autônomo parasimpático, nos neurônios pré ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático, e eles são bloqueados por uma outra substância que é chamada de atropina. Então, a atropina bloqueia os receptores muscarimicos, enquanto que o curare bloqueia os receptores nicotínicos. Então, quando o curare age aqui, ele impede que a acetilcolina se ligue a esses tipos de receptores aqui, que são nicotínicos. Enquanto que, quando a atropina está agindo sobre esses receptores muscarínicos, ele impede que a acetilcolina se ligue a esses receptores. Se a acetilcolina não se liga aos receptores nicotínicos, nem aos receptores muscarínicos, essa substância não realiza o seu efeito biológico desejado. Que no receptor nicotínico é um efeito biológico, no receptor muscarímico é um outro efeito biológico. Então, vamos ver quais são esses efeitos biológicos. A gente já falou disso aqui. Agora, vamos ver de uma forma mais aprofundada. Lembram dessa imagem aqui? É a membrana celular. A membrana celular tem uma característica que é fosfolipoproteica. Tem fosfolipídios aqui no meio extracelular, que gera uma polaridade elétrica. Aqui, meio extracelular e meio intracelular, ou seja, o meio de dentro da célula e o meio de fora da célula, que faz com que, quando esse meio extracelular tem a presença dessa substância aqui, que é a acetilcolina, e ela se liga, essa proteína aqui, para o canal de sódio, ela promove a abertura do canal de sódio. Quando ela promove a abertura do canal de sódio, quer que o sódio, ele entra na célula. Por que ele entra na célula? Ele está mais concentrado fora da célula do que dentro da célula. Então, quando a acetilcolina se liga, abre esse canal de sódio. O sódio vai e entra na célula. Entrando na célula, ele é uma carga positiva e está perdendo carga positiva. Lembra que, quando a acetilcolina não está ligada ao seu receptor, aqui fora é positivo e aqui dentro é negativo. Lembram disso? Por quê? Porque no repouso atuam-se três fatores. A bomba de sódio e potássio, a permeabilidade da membrana aos íons potássio e os ânions presos às células, que faz com que aqui o meio fique mais positivo e aqui o meio fique mais negativo. Agora, quando a acetilcolina se liga, o sódio entra na célula. Por quê? Porque ao se ligar, ela abre o canal de sódio e o sódio entra na célula. Quando o sódio entra na célula, isso promove uma despolarização da membrana celular. Então, o efeito biológico da acetilcolina aqui, sobre essa célula, é estimular essa célula a abrir canal de sódio. Então, o efeito biológico da acetilcolina sobre os receptores micotínicos é a abertura de canais de sódio. E qual é o efeito biológico da acetilcolina sobre os receptores muscarínicos? Aqui já são outros receptores. Sobre os receptores muscarínicos, a mesma substância acetilcolina se liga a um receptor diferente, promovendo um outro efeito biológico na célula. Nesse caso aqui, é a saída dos íons potássio. Olha aqui, quando a acetilcolina se liga a um receptor muscarínico, ativam-se proteínas, que são chamadas proteínas G, e essas proteínas G promovem a abertura do canal de potássio. O potássio, por sua vez, é uma carga positiva. O meio intracelular está perdendo carga positiva, aqui volta a ficar mais negativo. E aqui, que está recebendo uma carga positiva, que é o potássio, volta a ficar positivo novamente. Qual o efeito biológico da acetilcolina sobre os receptores muscarínicos? Promover a abertura de canais de potássio. Então, são dois efeitos biológicos diferentes, realizados pela mesma substância. Agora, não só tem no organismo esses receptores nicotínicos e muscarínicos. Existem outros tipos de receptores, que nós chamamos de receptores adrenérgicos. Então, os receptores que a gente chamou antes, aqui, esses aqui, são chamados receptores colinérgicos. O nome está dizendo colinérgicos, porque se liga a acetilcolina. Enquanto que os receptores adrenérgicos se ligam a uma outra substância, que são as catecolaminas. As catecolaminas se dividem em duas classes típicas de catecolaminas, que são a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina e a noradrenalina, elas são substâncias que têm efeitos biológicos diferentes da acetilcolina. Então, a adrenalina e a noradrenalina, elas também recebem outras denominações. Epinefrina e norepinefrina. Então, a adrenalina é a mesma coisa de epinefrina. Noradrenalina é a mesma coisa de norepinefrina. Então, são compostos derivados de um aminoácido chamado tirosina. Ela é a matéria-prima para formar a adrenalina e a noradrenalina. São compostos solúveis em água, e que são solúveis em água. Elas são facilmente transportadas pelo sangue e são ligadas a proteínas plasmáticas. Então, as catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina, elas se ligam a receptores diferentes. A gente tem vários, quatro tipos básicos de receptores. Os alfa-1, os alfa-2, os beta-1 e os beta-2. A constituição bioquímica desses receptores e a localização desses receptores é variada no organismo. Depende do local que essas substâncias estão agindo. Mas eles existem em vários grupos celulares dos tecidos. Então, por exemplo, quando a noradrenalina, que está representada na figura aqui, ela é jogada na fenda sináptica, e ela se liga a uma célula-alvo que possui receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 ou beta-2, ela, dependendo do receptor que ela age, ela vai promover um efeito biológico diferenciado. Aqui, esse símbolo aqui está mostrando o que significa acetilcolina. Então, onde é que está presente os receptores nicotínicos, que são os que estão presentes na musculatura esquelética, presente aqui na fibra muscular esquelética, mas também tem receptores nicotínicos aqui. Receptores nicotínicos estão presentes aqui também, nessas células aqui e nessas células aqui. Estão vendo? Esses receptores nicotínicos estão presentes tanto no sistema nervoso simpático quanto no parasimpático. No parasimpático, os receptores nicotínicos atuam aqui entre as fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares. Essa figura ilustra a mesma coisa. Então, veja aqui, no sistema nervoso autônomo parasimpático, acetilcolina está agindo sobre as fibras pré-ganglionares, ativando receptores nicotínicos nas fibras pós-ganglionares. Essa mesma substância aqui age entre as fibras pós-ganglionares e as células-alvo, mas elas agem nas células-alvo aqui por meio de receptores muscarim. O que é que os nicotínicos fazem aqui? Uma vez que ele se liga à acetilcolina, ele promove a despolarização dessa membrana aqui, porque ele abre canais de sódio nessa membrana. Esses canais de sódio se abrindo aqui, faz com que elimine mais a acetilcolina. A mesma substância que é secretada aqui, é secretada aqui. Só que essa substância que é secretada aqui, entre as fibras pós-ganglionares e a célula-alvo, ela age em receptores diferentes dessa aqui. Então, nessa aqui, ela age em receptores muscarim. Se essa acetilcolina agiu sobre as células das glândulas exócrinas, ela, por exemplo, aumenta a atividade da célula. A produção salivar é o produto que faz com que a célula produza saliva, e essa saliva é eliminada na cavidade oral. Mas ela também não faz efeito somente de excitação. Ela também faz efeito de inibição. Se essa mesma acetilcolina se liga a receptores muscarímicos que estão presentes lá no coração, ela promove uma diminuição da frequência cardíaca. Então, vai depender a ação da substância, vai depender do receptor que ela se liga e da célula que ela está estimulando ou inibindo. No caso da célula cardíaca, quando a acetilcolina se liga a receptores na célula muscarímica, na célula cardíaca, ela faz com que o coração diminua o seu batimento cardíaco. Então, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele tem função no coração diminuir o batimento cardíaco. E no sistema nervoso gastrointestinal, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele tem a função de estimular a contração do trato gastrointestinal. Então, uma mesma substância, ela pode promover um efeito ativador ou um efeito inibidor. Em relação ao sistema nervoso autônomo simpático, a gente tem efeitos biológicos diferentes e os neurotransmissores são diferentes. Então, aqui, qual é o principal neurotransmissor que age no parasimpático? Acetilcolina e acetilcolina. E no simpático? Você tem acetilcolina, mas também tem outros neurotransmissores, como a epinefrina, a norepinefrina. Elas se ligam a receptores diferentes, que são os alfa e os beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. E elas vão promover efeitos biológicos diferentes do que acontece no sistema nervoso autônomo simpático quando é estimulado pela acetilcolina. Então, a acetilcolina aqui se liga a receptores muscarímpicos, promovendo efeitos biológicos diferenciados. Então, aqui, do sistema nervoso autônomo simpático, quando a acetilcolina se liga a receptores muscarímpicos em células-alvo diferentes, ela, por exemplo, aumenta a sudorese. Então, numa situação onde o sistema nervoso autônomo simpático está estimulando, o indivíduo fica com um aumento na quantidade da produção de suor. Então, quando o indivíduo está nervoso, ele começa a suar. Tem a famosa fase, estou suando frio. Suor vai fazer com que haja dissipação do calor e diminuição e controle da temperatura. Então, os mamíferos e as aves, principalmente os mamíferos, têm grande capacidade de regular a sua temperatura por mecanismos fisiológicos. Então, existem diversos mecanismos que o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático realizam. Aqui está mostrando como ocorre essa ação durante a organização. Vejam aqui que a pele tem vasos sanguíneos com grande intensidade. Aqui são glândulas sudoríparas, recebendo inervação simpática e parasimpática. Então, quando o sistema nervoso parasimpático está agindo sobre a glândula sudorípara, há uma diminuição da atividade da glândula. Quando o sistema nervoso autônomo simpático está agindo sobre essas mesmas células, ela promove um aumento da secreção da glândula. Então, vejam que as ações do sistema nervoso autônomo simpático e do parasimpático não dependem somente do receptor para o qual o neurotransmissor se liga, mas também dependem da ação do tecido em que esse neurotransmissor está agindo. Então, o mesmo neurotransmissor pode promover efeitos biológicos diferenciados em diferentes tecidos.